Fala galera, estou aqui para apresentar este lançamento da Scythe, a carretilha Twister Heavy Duty. Heavy Duty por quê, pessoal? Heavy Duty é uma potência alta, é uma carreta desenvolvida para pesqueiros, para tambas. Fica de olho no vídeo aí, bora lá! Pessoal, carreta Twister Heavy Duty, mostrando no detalhe para vocês aqui, ó. Essa carretilha desenvolvida para tambas, mas ela vai aliar qualidade aí, tudo o que a gente espera em uma carreta para tambas, com um preço baixo. Essa carreta, hoje ela está saindo na loja R$ 369,00, tá? E vamos falar um pouquinho dela, e daí vocês vão falar se compensa para mim. Eu acho que compensa, porque ela ficou bem reforçada, é uma carreta com chassi em grafite, tá? Chassi, tampa lateral aqui, ó, um detalhe para vocês. Em grafite, a manivela, frição e o carretil em alumínio. O carretel, vocês veem aqui que ele é bem fundinho, para quê? Para caber linha. Essa carreta, segundo o fabricante, ela cabe 120 metros de linha 0,37, ou 100 metros aí, de 0,40, mais do que suficiente para a gente pegar tamba em praticamente todos os pesqueiros aí. Ela tem seis rolamentos, uma carretilha bem macia, tá? Gira muito bem, vai dar um arremesso bem bacana. Tem aqui o ajuste fino dela, não é ponto a ponto, mas muito bem balanceadinho aqui. Ela tem o freio, não tem magnético, vocês veem aqui, o freio dela é centrífugo. Aqui dentro, ó, de 0 a 6. Para abrir ela, essa travinha aqui, ó, você aperta e roda para baixo, e para fechar, só voltar aqui para cima. Friçãozinha, ponto a ponto. Ela tem aquele Knob bem legal, bem anatômico, gosto bastante, né? E, além de tudo, essa carreta, ela ficou com um peso bem bacana. Essa carreta, segundo o fabricante, tem 198 gramas. Vamos jogar aqui na balancinha? Só para conferir. Ó, deu até um pouquinho menos aqui, vamos ver se dá para enxergar sem sombra. 197 gramas, uma carreta bem leve, além de forte, capacidade de linha, você vai ter conforto aí para pescar o seu tamba, porque ela ficou bem leve, uma carreta bem leve, num preço mais do que justo. Então, pessoal, é uma carreta que vai competir aí com Black Tamba, com Red X, com M21 Slim da Albatross. Então, num preço bem, bem justo, além de muito bonito aqui, carreta branca e preta, com carretelzinho vermelho, ficou show de bola. Essa é a dica do dia aí, pessoal, carretilha Twister Heavy Duty da Site Plus. Ela tem um recolhimento de 6,3, tá? Porque ela é feita para torque mesmo, para você rebocar aquele tamba bacana. Então, acessa lá o fisco.com.br ou passa aqui na Camp Pesca e garante a sua. Um abraço para todo mundo, pessoal. Valeu, até a próxima.